O comando da 5ª Divisão de Exército promoveu uma série de oficinas diurnas e noturnas de atividades de emprego militar. O Dia Verde contemplou todos os militares que servem na 5ª DE e foi planejado para que eles pudessem praticar atividades eminentemente militares, com foco nos aspectos táticos e operativos. Essa atividade foi planejada para que todos os militares saíssem das suas áreas de trabalho, suas estações de trabalho e viessem ao campo para que pudessem praticar atividades eminentemente militares, de soldado, aspectos táticos, principalmente porque aqui nós temos várias oficinas, que são oficinas básicas do treinamento militar, onde nós podemos ter o treinamento junto com o armamento que dota as nossas tropas. Ali nós temos o IA-2, a MAG, a Ponto 50, para que todos possam desmontar esse armamento e praticar. Temos também atividades que contemplam os blindados, para que todos possam conhecer efetivamente os blindados que operam na divisão, o Guarani, o Cascavel, o Urutu, o Guepar, o Leopard, o Bagpanzer, atividades logísticas que são executadas com o Guepar, manutenções que são feitas com as nossas viaturas blindadas e efetivamente possam entrar nessas viaturas e conhecer com profundidade o funcionamento dessas viaturas, que são operadas em todas as nossas brigadas e artilharia, componentes da 5ª Divisão de Exército. Em equipes, os militares praticaram uma corrida de orientação. E depois, participaram de sete oficinas, que abrangeram diversas atividades de pronto emprego, como a utilização de munições menos letais, como o gás lacrimogênio de pimenta, montagem e desmontagem de armamentos e primeiros socorros. As capacidades bélicas das viaturas empregadas em todas as brigadas da 5ª DE, nos estados do Paraná e Santa Catarina, também foram apresentadas. E no período noturno, outras duas oficinas foram realizadas com a demonstração da capacidade noturna da viatura Guarani. Os militares também manusearam os novos óculos de visão noturna utilizado pela Força de Prontidão, a Forprão. O que a gente consegue é se ambientar, ver o que a ponta da linha está fazendo. Isso aí robustece a nossa identidade, porque a gente sabe o que o soldado do 20BIP faz, o que o soldado do BELOG faz, como é que é feita a manutenção, as dificuldades que eles também enfrentam. E a gente, na verdade, como escalão de visionário, nós somos um grande comando facilitador. 5ª Divisão de Exército, Divisão Marechal José Bernardino Bormann